Fala aí, nação do Celeste, beleza? Aqui que vos fala, sou eu, Jair Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, eu vou mostrar sobre o Felipão, que diz que ganhou mais um jogador no Cruzeiro, né? Depois da estreia ontem do Giovani Picolomo. O meio-campista chegou ao clube só em setembro e só foi fazer a sua estreia com a camisa Celeste ontem, né? Nessa sexta-feira, na Vitória, sobre o Vitória, lá em Salvador, né? Bahia. E o Giovani, ele entrou bem, fez ali até um lance que ocasionou a expulsão do Lucas Cândido, né? Se eu não me engano, né? O nome dele é Lucas Cândido mesmo, né? Foi a expulsão lá, graças ao Giovani Picolomo. Fez uma boa estreia, jogou bem e merece mais oportunidades, né? Eu não sei se ele pode começar a competir lá na próxima partida, porque o Cruzeiro vai ter um desfalque importante, vai ter vídeo durante o dia pra falar sobre isso, né? Então, é boa a gente acompanhar esse aí mais de perto, beleza? Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, pra se inscrever aí embaixo, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixar aí nos comentários a sua opinião, beleza? Sobre a estreia do Giovani Picolomo na noite dessa sexta-feira contra o Vitória. Então agora, bora cortar o papo furado e partir pro que importa, galera, porque o Giovani Picolomo chegou ao Cruzeiro no fim do mês de setembro, né? Após extinguir seu contrato com o Coritiba. Mas o Meia precisou esperar ali um longo período pra, enfim, fazer a sua estreia com a camisa do Cruzeiro. No meio do caminho, o atleta teve que esperar ali um transferbando a FIFA, né? Posteriormente, a mudança ainda do comando que era de Ney Franco, que é o treinador que levou ele, a Raposa, pra Luiz Fulipo Scolari. E ainda tem uma corrida pra aprimorar a parte física, né? Já que estava 7 quilos acima do peso ideal. E no triunfo do Cruzeiro sobre o Vitória por 1x0 nessa sexta-feira, lá em Salvador, né? Partida disputada lá no Barradão, pela 28ª rodada da Série B. O jogador pesou de pouco mais de 20 minutos em campo pra já ganhar o respeito do técnico Felipão, né? Além de buscar o jogo e ser uma boa opção de criação, ocupando ali uma faixa central de campo, o jogador provocou a expulsão de Lucas Cândido do Vitória. E o Felipão disse o seguinte, abre aspas... Hoje eu ganhei mais um jogador. O Giovanni já mostrou que está em condições, que tem qualidade, que tem capacidade. E eu posso ir colocando esse jogador à medida que tenhamos outros jogos. À medida que tenhamos algumas lesões ou outras situações. Ele pode ganhar posição e até ser um jogador importante pra nós nesta reta final. Comemorou aí o técnico Luiz Felipe Scolari, né? Que vinha até sendo questionado nos últimos jogos pela não utilização do jogador, né? Do armador, que foi útil ao Goiás e ao Coritiba em campanhas que selaram o acesso dessas equipes à 1ª Divisão nas duas últimas temporadas, né? Em 2018 ele estava no Goiás, foi o líder em assistências do campeonato. Camisa 10 Goiás conseguiu acesso. E em 2019 conseguiu acesso com o Coritiba. Camisa 10 líder em assistências também, viu galera? E após a partida o Giovani, que era um dos jogadores mais felizes ali na beira de campo, né? O jogador ele vinha aguardando em paciência por uma chance ali de mostrar seu potencial, né? Com a camisa do Cruzeiro pra Felipão e conseguiu. Já que ele se sacou ainda o planejamento de buscar ali os 4 pontos que foi estabelecido pelo time para duelos fora de casa, né? E ele disse, abre aspas... Muito feliz de ter estreado com essa grande camisa. Muito motivado, esperando uma oportunidade, trabalhando muito forte desde o tempo que eu cheguei. Feliz porque o Felipão pode me dar uma chance, entrar, ajudar meus companheiros, principalmente com a vitória. Que era nosso intuito, vir pra cá e vencer nessa viagem. Somar os 4 pontos e nós conseguimos. Agora é descansar bem e focar no jogo em casa, porque nossa obrigação é vencer. Destacou aí o Giovani Picolono, galera. O Cruzeiro agora ele volta a campo nesta próxima terça-feira, G15, às 9h30 da noite no estádio Independência, viu? Quando a gente encara o CSA, que é um adversário direto ali na luta por uma aproximação ao G4 da Série B, né? A distância entre os times hoje é de 6 pontos e o CSA é o primeiro time do G4, viu? Mas pode perder a posição aí com o decorrer do dia, da rodada, né? Porque ainda tem equipes pra jogar, né? Praticamente todo mundo aí. E o Cuiabá, o Juventude podem ultrapassar o CSA aí, beleza? Então assim, galera. O Cruzeiro ganha essa opção aí do Giovani Picolono. É um jogador aí muito rodado já até, né? Não é um cara novo, não é um cara velho também. Ele foi campeão mundial com o Corinthians em 2012, né? Não foi utilizado assim, mas ele estava no elenco, na viagem, fez, né? Foi lá e não lembro se ele jogou, mas ele foi lá, né? Então tipo, o cara é muito grande, né? Vencedor. E a gente sabe que ele é muito bom jogador, né? Pelas partidas que ele fez pelo Goiás, pelo Curitiba, pelas temporadas, pelos acessos consecutivos, né? Em dois anos seguidos por equipes diferentes o cara conseguiu acessos, né? Com o Goiás, com o Curitiba, né? E agora no Cruzeiro vamos tentar conseguir o mesmo aí com ele, né? O Felipão aí fazendo um ótimo trabalho, né? Primeiro recupera a parte física, né? O cara aí praticamente jogou umas três, quatro partidas no ano, o Giovani Picolono, viu, galera? Porque lá em janeiro ele tinha, no Curitiba ainda, ele teve uma lesão muito, muito, né? Muito avançada, né? Uma lesão muito ruim que tirou ele de campo por cerca de nove meses. Ele voltou apenas em setembro, uma semana antes dele vir para o Cruzeiro. Ele jogou, né? No clássico ali, Curitiba e Atlético Paranaense. Que foi até aquele jogo aí que o Sassá foi demitido do Curitiba, né? Que o cara mandou ele embora. E aí o Giovani Picolono, né? O Cruzeiro falou, mano, empresta ele aí para nós. Porque o Ney Franco, que tinha trabalhado com ele no Goiás, queria, né? E aí o cara do Curitiba falou, beleza, pode ir que a gente não vai te utilizar. Recinde de olho o contrato. Ele veio para o Cruzeiro. Agora, essa galera, essas oportunidades aí, tem tudo para jogar muito mais ainda, né? Um jogador muito bom, né? Com muita qualidade, né? No ano que vem permanecendo, mesmo que a gente suba ou não, vai permanecer também, né? Com essa equipe, com esses jogadores, a gente tem muitas chances aí de conquistar coisas maiores, né? E assim, galera, eu acho até que se o Cruzeiro subir nesse ano, né? No ano que vem não vai ser problema, porque a cota televisão é maior, né? É muito mais chance da gente sobreviver do que a gente ficar na Série B, beleza? Porque aí a cota bem menor, muito menos arrecadação, Cruzeiro precisa de mais dinheiro, né? E com essa equipe aí, eu tenho certeza que numa Série A, mesmo eu se manter os jogadores não contratar ninguém, eu acho que a gente não cai. Eu acho que a gente fica ali até numa sua americana, a gente consegue pegar, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho